Olá pessoal, no programa de hoje eu converso com a diretora da sede regional do CPP em Oswaldo Cruz e também secretária municipal de educação, professora Maria Lenis Cramin, sobre as ações pedagógicas que o município está fazendo frente a essa situação inédita da pandemia do novo coronavírus. Olá professora, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, mesmo numa situação difícil que estamos vivendo, mas é sempre um prazer estar compartilhando com as pessoas as iniciativas do nosso município. Com certeza, professora, muito obrigada pela sua participação. A nossa ideia é que como dirigente da educação de Oswaldo Cruz, no município do interior de São Paulo, a senhora compartilha um pouco das iniciativas que estão sendo feitas na cidade para que as aulas aconteçam de forma remota e que possam até servir de exemplos para as regiões do entorno. Pois bem, como pegou todo mundo de surpresa, na primeira semana a gente ficou meio sem chão quando tudo aconteceu, suspensão de aulas, avisar as famílias, avisar as equipes, então foi muito difícil. Mas no primeiro momento nós adiantamos as férias dos servidores, dos professores, férias e recessos que a gente tinha previsto no calendário escolar. E a equipe da Secretaria de Educação, enquanto os professores estavam em férias, eles planejaram atividades na educação infantil, atividades lúdicas, e a equipe de supervisão, diretores de planejamento da Secretaria de Educação, fizeram atividades também que seja para todos os anos, do primeiro ao quinto, que é o que nós atendemos aqui no município. Então foram entregues, as famílias vinham buscar na escola, os da zona rural, a equipe do transporte escolar foi até aos sítios, nas rotas que eles fazem, então está entregando esse material todo para que nenhum aluno ficasse para trás. E professora, como que a Secretaria está monitorando tudo isso? Como que os professores estão fazendo seus registros? Nós temos uma planilha que foi elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, orientada até pela Undime, e por outros órgãos que a gente tem afinidade, que a gente tem parceria, e essa planilha é lançada todos os... Cada 15 dias que nós entregamos as atividades para as crianças. Então, a partir do dia 27 de abril, os professores voltaram ao anual, então cada professor já está elaborando o material da sua sala, o pai ou a mãe vem buscar na escola, leva no nosso... Daí 15 dias ele traz de volta o material, fica na escola esse material para oportunamente o professor para corrigir essas atividades, e todas elas são lançadas numa planilha para que a gente tenha um acompanhamento na hora da valoração, porque nós vamos ter que valorizar essas atividades remotas, né? Nós precisamos, porque foi reduzido o calendário escolar em dias letidos, mas nós temos 800 horas atendidas. Então, nós estamos aqui no município de Oswaldo Cruz, assim, bem... Assim, aceitando bem as famílias virem contribuindo, sabe? Nós estamos bastante otimistas, porque o professor tem aquele contato, a maioria dos nossos alunos tem o WhatsApp, as famílias têm o WhatsApp, o professor também manda atividade, acompanha, a educação infantil faz vídeo com leituras, vídeos motivacionais, os professores de educação física, qualidade de vida, meio ambiente, trabalho, o combate à dengue. Então, todo mundo é uma equipe que se fortaleceu e já fazendo um trabalho bacana, não, claro, como se estivesse em sala de aula, mas é um trabalho, assim, que tem um resultado bastante positivo para a rede de educação. Inclusive, eu queria até saber mesmo, como que está sendo feito esse trabalho de adaptação e até a interação com as famílias e a comunidade, né, nesse momento? E também em relação aos professores, eles estão recebendo algum apoio psicológico? Os professores, eles vão receber formações, né, nós estamos fornecendo formações, a educação infantil já começou, o ensino fundamental começa agora dia 18, nós estamos também conversando com os psicólogos da rede municipal, psicólogos parceiros da nossa rede, que vão também trabalhar o emocional desses educadores, porque isso é difícil para todo mundo, não só dos educadores, mas dos gestores, dos gestores já houve uma formação com psicólogos, sabe? As psicólogas da rede municipal já fizeram a formação dos gestores. A próxima será com os funcionários das escolas, que também estão ansiosos, aqueles que lidavam com alunos no dia a dia. E nós estamos organizando também agora formações com enfermeiros, que vão estar orientando até porque a gente já precisa se preparar para um retorno. É agora? Não é agora, mas vai retornar. Então, o profissional da saúde, também temos uma parceria grande com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Promoção Social. Nosso município é um município pequeno, de 32 mil habitantes, e tem uma ligação bastante grande entre as secretarias e com as famílias, as famílias muito participativas, as famílias buscando. Uma ou outra família que não busca a atividade na escola, a equipe da merenda escolar e a equipe do transporte vão até a casa da criança levar porque a criança não pode ficar sem atividade. Às vezes o pai ou a mãe não pôde buscar, então essa atividade chega na casa da criança. Ah, interessante. E em relação à educação inclusiva e a EJA, como que os professores adaptaram esse ensino-aprendizagem de forma online? Então, nós temos uma equipe, nós temos uma diretora de educação especial e temos os monitores, os professores de educação inclusiva, que nós temos 30 e poucos adultos inclusivos na rede. Nós temos uma sala de A.E., que é aquela sala que atende suas crianças sozinhas. Então, esses profissionais estão elaborando materiais, mínimos materiais que a criança se envolve, um material reciclado, um material colorido, jogos. Então, eles prepararam um super material e também o dia que se entrega o material do ensino regular, entrega também o da educação especial. Na Secretaria de Educação, as famílias buscam lá com a diretora de educação especial. Então, esse material também está chegando para as crianças, incluindo uma rede municipal. EJA, vocês têm uma cidade? Hã? A educação de jovens e adultos também tem na cidade? Nós não temos a educação de jovens e adultos na rede municipal. Essa é uma parte da rede estadual, não é da nossa rede. Então, nós não temos. O nosso tema é a educação inclusiva e o ensino regular. Entendi. E, professora, aqui na capital, por ter uma rede gigantesca, nós temos muitos problemas relatados por alunos e até seus pais em relação ao acesso do conteúdo pedagógico online e até mesmo do material impresso, que muitos reclamam que nem chegaram, né? E aí, do seu ponto de vista, o que dá para ser ou está sendo diferente aí no interior? A gente pode dizer que vocês conseguem atender 100% dos estudantes? Olha, aqui na nossa cidade e municípios vizinhos, nós, que a gente tem um grupo de gestores aqui da região, nós estamos com... nós temos essa alegria e essa satisfação de poder levar até as crianças todas as atividades. Tem aluno que não tem acesso à internet? Tem, mas só que o material impresso dele está pronto na escola a cada 15 dias. Então, a mãe vai buscar, o irmão vai buscar, e essa criança não fica sem ser atendida. As psicólogas, tem as crianças que são assistidas pelos psicólogos da rede, as psicólogas ligam para saber como é que elas estão, as crianças. Então, também tem uma parceria grande, o psicólogo está fazendo um trabalho bem bacana dentro da rede, buscando levar para aquela criança que ela precisa estudar, que ela precisa voltar para a escola, sabendo um pouquinho daquilo que o professor está mandando. Então, tem um efeito bastante positivo mesmo. E uma outra coisa que nós tivemos a iniciativa aqui, que deu bastante resultado, foi nós pedimos para a comunidade ser parceira da educação, fazendo vídeos motivacionais de estudo. A gente manda um aplicativo da escola, publica no Facebook de cada unidade. Então, o padre, os pastores, o presidente da UAB, os profissionais da área de psicologia, as professoras de educação física, do meio ambiente, de arte. Então, todo mundo grava um vídeo motivacional, e esse vídeo chega lá na criança, e a criança fica satisfeita de ver aquele profissional fortalecendo a iniciativa de estudar, o porquê dele se estudar. Então, tudo isso fortaleceu bastante, sabe, o trabalho também da rede. Então, todos os dias tem um vídeo motivacional para a criança assistir. Qual é o número da rede, assim, o número de escolas, de professores, de alunos? Nós temos cinco escolas de ensino fundamental, com a faixa de duzentos e poucas crianças a cada uma. Nós temos nove creches, temos duas e-mails. No total, nós temos dois mil duzentos e poucos alunos, no total, geral, infantil e fundamental. Nós temos cerca de cento e oitenta professores, nas duas, com o infantil e com o fundamental. Nós temos, assim, a facilidade de ter as escolas todas de tempo integral. Então, o nosso aluno está sete, sai a quinte horas. Então, agora, na hora do retorno, a gente vai ter um cuidado maior, né, com essas crianças, de não fazer com que ela fique o período integral na escola. A gente vai poder dividir, né, começar gradativo, aumentando, começar com 20% das crianças, depois ir aumentando. Já estamos montando o plano de, né, o protocolo de retorno. Já fizemos um rascunho. Nós fizemos um projeto inicial das atividades remotas, homologado pelo Conselho Municipal de Educação, que é um órgão fortalecedor da rede, né. A gente precisa lembrar sempre que as nossas ações precisam ser homologadas, com o parecer do Conselho, porque é o órgão que fortalece a rede municipal, é o Conselho Municipal de Educação. Muito parceiro da educação, acompanha as atividades, temos um grupo de WhatsApp com eles, quando a gente tem uma dúvida, a gente troca a ideia. Isso também fortalece o trabalho da rede, né. Então, tudo isso é para que a gente tenha uma melhor qualidade nesse período que a gente, ninguém sabe o que é certo. Eles estão procurando acertar. Erramos? Claro que erramos, né, com certeza. Mas a gente faz de tudo para que o aluno seja beneficiado de uma maneira ou de outra. Sim, com certeza. Inclusive, como a senhora comentou, vocês já estão, então, até se preparando para esse retorno aí das aulas presenciais, mesmo sem uma data definida, vocês já estão elaborando, então, o planejamento, até mesmo para cumprir a carga horária necessária para fechar o ano, né. Exatamente. Eu já me reuni com todos os diretores da videoconferência também, com os diretores do Conselho Fundamental, que eu faço separado do Conselho Fundamental, porque são ações diferentes. Um trabalha longe do outro, trabalha o conteúdo mesmo, né. Eu vou me reunir com o infantil para a gente ponderar já, de acordo com as lives, com o parecer do Conselho de Educação, né, com as normativas que a gente vem recebendo. Em cima daquilo, já se programar. Já estamos organizando a conta dos termômetros, né, porque a gente vai precisar ter termômetros de testa, né, para testar a criança antes dela chegar na escola, antes dela vir para a escola. Já estamos estocando o álcool em gel. Já temos uma série de providências, mas já estamos estocando, né, para que quando a criança volte, o pai tenha uma segurança, que a escola vai ter os cuidados de higiene e saúde para aquela criança enquanto ela estiver na escola, né. Com certeza. Acredito que isso também é uma preocupação, né, no retorno. Muito grande, muito grande mesmo. Antes eu até falei, do primeiro ao quinto ano, eu acredito que a gente tenha dificuldade, mas o menor. Agora, a minha preocupação maior é com o berçário, com o maternal, com as criancinhas bem novinhas que vão ali. O pai, às vezes, precisa deixar ali. E nós precisamos preparar esses profissionais com toda a parte de saúde e higiene, capacitar esse pessoal para quando essa criança chegar, para ter esses cuidados, não é verdade? Então, nós estamos preocupados também, vamos trabalhar esse, assim, a área da saúde dentro da educação para que a gente tenha um pouco mais de, assim, tira aquela angústia, né, mas o profissional está angustiado, né, nós estamos angustiados, as famílias com certeza também estão, né, porque é um período que foge do controle de todo mundo, ninguém tem segurança de nada, e ninguém sabe se está acertando ou se está errado. A gente tem que se pegar com Deus e ir fazendo e vivendo o dia de cada vez. Com certeza. Bom, professora, então, por hoje o nosso bate-papo é esse, eu agradeço muito aí as suas explanações, espero que tenha servido também de exemplo, né, para outras regiões que, como a senhora disse, também estão tentando acertar. Isso, é o que a gente está fazendo, né, a gente tem que se fortalecer um município com o outro, um colega com o outro, nós temos a Undime, que é uma parceira bem, que fortalece muito o nosso trabalho, nós temos a administração municipal também, que dá todo o respaldo para que a gente trabalhe com segurança dentro das escolas, a parte de trabalho home office dos professores, material para que eles trabalhem, xero, que não tem faltado, tudo o que o professor precisa para fazer a sua atividade, ele vai estar, ele tem a mão dele para estar preparando, né. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, agradeço o CPP, estou feliz de estar à frente da diretoria aqui do CPP da nossa cidade, é um clube dinâmico, um clube cheio de vontade de fazer a diferença, cheguei na época da pandemia, não dá tempo ainda de fazer nada, mas estamos assim confiando que faremos um bom trabalho também ali no centro do professorado Paulista. Muito obrigada, tá, pela atenção sua, de todos vocês aí, que vocês têm também fortalecido o nosso trabalho, e quando segue com a gente, precisando, nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigada, então, pela sua disponibilidade. Então, nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend